E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits. Esse vídeo é mais pra mostrar os presentes aqui, pra ver como é que tá, tá? Eu consegui juntar alguns tokens, né? Eu fiz esses desafios aqui, e eu consegui pegar esses tokens aqui, fora algumas missões extras, né? Que também deu esse... Esse negócio. Então vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir um. Ah, 5.000 dessa bosta. Eu acho que eu consegui uma arma, cara. Ó, consegui uma arma. Esse aqui é muito bom, de proximidade. Ele tira pra caramba, gente. Então essa arma vai ser muito boa pro... 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 Linkz. Cadê o Linkz? Linkz com essa arma? Nossa, cara. Vai ser... Do caralho. Ah, que boa, você ainda não vai... Não dá pro Linkz. Então pro Scorpion, talvez... Isso, eu vou colocar no Scorpion. Então eu coloquei aqui no Scorpion. Mas uma coisa ruim é que é 150. Entendeu? Então isso aqui é... Eu não gostei por causa disso. Aí eu coloquei no Scorpion. Vamos abrir mais um presentinho. Fogou, 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 fogou. Uh! Ah, consegui uma skin, cara. Skin do... Imuji. Eu posso abrir desde uma vez, mas eu quero abrir um por um pra dar aquele mistério. E o Cripo... Es que... Es que essa merda, ele vai não conseguir? Cadê o Reaper? eu acho que o reaper é a arma do titã cara por isso que não aparece para eu tenho linds cara o que mais mais amar Não, não consegui. Não, eu não consegui. Ficou boa, cara. Só consegui uma arma, Reaper. Cara, eu tô achando, eu sei que esse aqui, esse é aquela arma que eu ficava com raiva, que tinha os malditos que ficavam de longe, né? Cara, consegui uma arma, cara. Reaper. Oh, consegui. Consegui, cara. Pra que eu coloco o Reaper? Oh, vou dar uma testada no Reaper. Só que dá pra colocar aqui na lateral. Não, não dá. Cara. Cara. Beleza, vou te amar, mas aqui eu vou... Vou dar uma testada. Oh, eu acho que eu consigo uma arma, cara. Eu acho que eu consigo uma arma. Ai, que boa, assim, eu não consegui. Não, eu não vou conseguir. Ah, cara. Eu tenho links, cara. Ah, que bosta. Deixa eu ver se eu consegui destravar. Cara, eu tenho linhas. Oh, consegui mais um reaper. Caraca, consegui mais um reaper. Reaper. Em dois mil setecentos e sessenta e três. Olha, esse é a distância de trezentos e dois mil e três e sete. Nossa, esse aqui o dano é bem maior e ainda é leve um. Sete segundos para recarregar. Três segundos. Vou dar uma testada. Vou dar uma testada também. Vou dar uma testada. 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 Vamos lá. 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 Vou colocar aqui Vou voltar pra você aqui Virou o dia Vou voltar pra minha arma Então é isso gente, espero que vocês gostem do vídeo Esse aqui é um vídeo curto, mas pra mostrar os presentes E testar as armas que eu recebi de presente Então eu espero que vocês gostem do vídeo Deixem aquele like, esse like E se inscrevam no canal, valeu